Eu amo a minha pedaça, eu sei o meu irmão Eu amo a minha pedaça, eu sei o meu irmão Eu amo a minha pedaça, eu sei o meu irmão Eu amo a minha pedaça, eu sei o meu irmão Eu amo a minha pedaça, eu sei o meu irmão Eu amo a minha pedaça, eu sei o meu irmão Eu amo a minha pedaça, eu sei o meu irmão Eu amo a minha pedaça, eu sei o meu irmão Eu amo a minha pedaça, eu sei o meu irmão Eu amo a minha pedaça, eu sei o meu irmão Eu amo a minha pedaça, eu sei o meu irmão Se inscreva.